A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A sessão da Câmara de Vereadores, esta segunda-feira, 16 de abril, tem na pauta o Projeto de Lei Complementar nº 001, de 2018, que estabelece o Código Tributário do Município de Tapes e consolida a legislação tributária e dá outras providências. Projeto de Lei nº 014, de 2018, do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal nº 1544, de 24 de janeiro de 1995, para a criação do cargo de bibliotecário. Projeto de Lei nº 014, de 2018, dos vereadores Marcos Vigolo, Rosane Pinzão Garcia e Fabiano André Dumer, que estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade para a apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais em abertura de eventos. Resolução de Mesa nº 007, de 2018. Os vereadores Katia Eribarren, Leonardo Petri de Souza, Rosane Pinzão Garcia e Verônica Duarte Alencastro irão à Brasília nos dias 17 e 20 de abril de 2018, quando cumprirão agendas com os deputados e senadores em busca de recursos para o município. E moção de apoio nº 001, de 2018, entre outros assuntos. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Música 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 Música